NETO VEÍCULOS Senta agora, senta agora, senta agora, senta, senta, senta agora Você esperou por esse momento, você esperou por esse momento Já tá preparada pra crescimento, chama no soninho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora Jânio Capas e Jarete Céu Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora Nozuki Sushiba Alomeu Júnior Citral Lanches Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pra aquecimento Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora, senta agora Quebradeira é essa, meu irmão Senta agora, senta agora, senta agora Império Burger, mora treófilo Alô jovens CDs, Jaime Matupati, se a melhor Senta agora, senta agora, senta agora Chegou do baile hoje, ela tá muito louca Só quer dançar, ela não quer beijar na dor Ficou com o ex, ela tá peda-feira Tá com raiva dele, mas desconta na bebida Fugue, pizza, alô Matheus, corte um assassino Garçom pode trazer um litro Que uma dose é pouco pra ela tomar Garçom pode trazer um litro Que uma dose é pouco pra ela tomar E pode trazer um litro 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 Chegou no baile hoje, ela tá muito louca Só quer dançar, ela não quer beijar na boca Ligo com o eriz, ela tá meio da vida Com raiva dele vai descontar na bebida Ligo com o eriz, ela tá meio da vida Com raiva dele vai descontar Só pode trazer um litro que uma doce é pouco pra ela tomar Só pode trazer um litro que uma doce é pouco pra ela tomar E o Danilo C10 hoje tá na bruxa, viu? Pode trazer aquele doma, 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 doma E pode trazer aquele doma, doma, doma Jânio Cafas e Jarete Cell Nozuki Sushiba, Alopeu Júnior Central Lanches Olha que chegou no baile hoje, ela tá muito louca Só quer dançar, ela não quer beijar na boca Ligo com o eriz, ela tá meio da vida Com raiva dele vai descontar na bebida Hot dog do chefe Ligo com o eriz, ela tá meio da vida Olha a canção pode trazer um litro que uma doce é pouco pra ela tomar Que uma doce é pouco pra ela tomar Pode trazer ela, toma, toma Toma, pega o lanche Toma, toma Toma, toma Toma, toma E pode trazer aquela compa Michel e Chilos é o nome dele O melhor doce é pouco Garçom pode trazer um litro que uma doce é pouco pra ela tomar Garçom pode trazer um litro que uma doce é pouco pra ela tomar Prepara, prepara Mulher anda, prepara Prepara, prepara E agora Vem jogando Vem com o bumbum fazendo treme, treme, treme Treme, treme Pra toda menina que gosta de jogar Prepara, não para, prepara pra dançar Vou botar pra mexer, botar pra vencer Vou botar pra subir, botar pra subir Pra toda menina que gosta de jogar Prepara, não para, prepara pra dançar Vou botar pra mexer, vou botar pra vencer Vou botar pra subir, vou botar pra subir Vem jogando Vem com a luzinha, vai no TNTM TNTM Vem jogando E eu gamei, gamei, gamei na ousadia É farradia em noite e cachaça todo dia E eu gamei, gamei na ousadia É farradia em noite e cachaça todo dia E vá, 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 vá O sucesso sempre foi a criação da ousadia Música nossa, hein? Então vem pra minha ousadia, vem Amor, eu tô com pena, mas já vi que não dá mais Eu conheci outro e quem mostrou foi o papai E assim que eu conheci Eu me apaixonei, tô contigo e quero outra vez E eu gamei, gamei, gamei na ousadia Você da sua pegada, tô querendo todo dia E eu gamei, gamei na ousadia Você da sua pegada, tô querendo todo dia A pegada é a melhor, suíca que é louco Tô apaixonado por esse esquema novo Assim que eu conheci, eu quero repetir Apeste o play, vem comigo assim Eu disse toma, toma, toma O ousadia Vem tomar coronas, cobites, vem novinha Eu disse toma, toma, toma O ousadia Vem tomar coronas, cobites, vem novinha E eu gamei, gamei, gamei na ousadia Você da sua pegada, tô querendo todo dia E eu gamei, gamei, gamei na ousadia Você da sua pegada, tô querendo todo dia A pegada é a melhor, suíca que é louco Tô apaixonado por esse esquema novo Assim que eu conheci, eu quero repetir Apeste o play, vem comigo assim Eu disse toma, toma, toma O ousadia Vem tomar coronas, cobites, vem novinha Eu disse toma, toma, toma O ousadia Eu nasci assim perfeito Qual é o mal de ostentar toda a minha beleza Sucesso Um abração pro meu compositor little boy Aquele beijo Su, 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 sucesso Su, 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 sucesso Vai menina, começa a jogar Danadinha, pra lá e pra cá Ou vai novinha, não dá pra não parar Movimenta Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eta menina, pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Em nome de ferreira, hora e empreendimentos Vai menina, começa a jogar Danadinha, pra lá e pra cá Ou vai novinha, não dá pra não parar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eta menina, pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Consultório Doutor Bumbaia O dentista das estrelas Tamo junto! Meu amigo Arnaldo A víncula Santa Lúcia É o perdão, não vem pra onde Tamo junto Vem comigo! Vem no seu pai do 20 a 10 Vem! Aire, vim! Vem! 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 E hoje esse baile dá esquema bang bang E cada mina é um tiro, cada bunda é um tang E cada bunda é um tiro, cada bunda é um tang É quanto tiro que eu vencer Escute esse refrão e tente ficar parado, eu garanto que você não vai conseguir Se é bom, 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 se é bem, bem, bem Se é bom, bom, se é bem, bem, bem Tanto tiro de bumbum, olha só o que você fez Se é bom, bom, se é bem, bem, bem Se é bom, 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 se é bem, bem, bem Hoje esse baile dá esquema bang bang Esse baile dá esquema bang E cada bunda é um tiro, cada bunda é um tang E é isso, hein? Eu disse hoje esse baile dá esquema bang bang Quebradeira É cada bunda é um tiro, cada bunda é um tang É quanto tiro que eu vencer Se é bom, 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 se é bem, bem Se é bom, 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 se é bem, bem É quanto tiro de bumbum, olha só o que você fez Se é bom, 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 se é bem, bem, bem Se é bom, 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 olha só o que você fez Se é bom, 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 se é bem, bem Tanto tiro de bumbum Júnior da Horizonte Turismo, Neto Veículos Esse baile dá esquema bang bang Iroxima